Famoso youtuber, cheio de pessoas seguindo, milhões de vidas seguindo, perde tudo, tudo que tem. Brincou com Deus? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. E não passo por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário, não. Você não sabe a importância que é o seu like e o seu comentário, viu? Quem aqui nunca usou essa frase, que o dinheiro ele não compra, ele manda buscar a felicidade? Prometido, né, ontem no nosso vídeo, acho muito necessário falar sobre esse assunto hoje. É de um youtuber muito famoso, com milhão de seguidores, que do nada resolveu abrir o jogo e contar uma história que além dessa história mudar a vida dele, mudará outras vidas. E tudo que cabe nesse nosso vídeo hoje é a humildade, o reconhecimento. É a hora da gente saber que nós não somos nada, não somos ninguém, ao ponto de nós, né, nos prostarmos diante de Deus, diante daquele que tudo pode, porque só ele pode todas as coisas. Realmente o dinheiro, ele tem o poder de nos proporcionar, não digo nem poder, ele nos proporciona alguns momentos bons nas nossas vidas, porque muita coisa nessa vida depende do dinheiro. Mas os melhores momentos da minha vida não foi o dinheiro que conseguiu me dar. Talvez por eu ser simples, humilde, vindo de uma família humilde. Claro que eu sonhei com muita coisa, ainda sonho, que muita coisa é que depende do dinheiro. Não é novidade para ninguém que eu peço aqui no nosso canal Pix para ajudar aqui. E não é de hoje, eu até tirei print, mas não vai dar tempo de mostrar para vocês que eu vejo os Pix que eu venho recebendo. Às vezes eu recebo Pix de um e cinco centavos, dois e trinta e cinco, um e nove, eu até comento com meu filho e falo, meu Deus, será que esse dinheiro é tudo que a pessoa tinha na conta e ela colocou tudo para mim? E ontem eu recebi uma mensagem de um rapaz que tocou tanto o meu coração, tanto. Ele falou assim para mim, eu tenho um dinheiro bom para receber, mas Deus colocou no meu coração de te dar esse dinheiro todo, todo. E eu vou te dar tudo, meu irmão, eu vou receber a semana que vem. E do nada ele falou o valor, ele disse para mim assim, cento e poucos reais. Aquilo fez um reboliço dentro do meu coração, que quase que eu disse a ele assim, não, não, não faça isso, não faça isso. E ao mesmo tempo, Deus falou no meu coração, você não tem esse direito de tirar a benção desse rapaz. Ele será abençoado, quem é você? Para impedi-lo de dar o seu melhor, de colaborar, se é isso que ele sentiu no seu coração. Não é nem questão de simplicidade, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a pessoa, como ela vê a vida, porque são pequenas coisas que se tornam tão grandes e mexem tanto com a gente. Porque existem pessoas trilhardárias, mas tão simples e humildes. E essas vidas acabam nos dando o exemplo de como sermos, de como lidarmos com tudo isso. E, claro, eu vou continuar pedindo, se vocês puderem colaborar, porque nós precisamos comprar uma câmera, porque está ruim, está difícil para a gente gravar. O meu Pix é o meu e-mail, sempre falo isso, que estará fixado nos nossos comentários na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir as camisetas, o link também para adquirir, estará nos comentários e na descrição do vídeo. Como eu havia dizendo aqui, há dito, que os melhores momentos da minha vida não foi o dinheiro que me proporcionou, porque um dos grandes eventos, um que eu jamais esquecerei, foi o dia que eu conheci Jesus. Porque até então eu só tinha ouvido falar desse Jesus. E quando eu o conheci de verdade, marcou a minha vida para sempre. para sempre, tem marcado todos os dias. E outras coisas que aconteceram na minha vida também, que o dinheiro não pôde comprar. Que está aqui essa vida, filmando eu aqui, que é o meu filho. Dinheiro nenhum poderia trazer ele para mim, porque era o meu sonho ser pai. Mas eu não sabia como. É só vocês verem os nossos vídeos anteriores. Eu poderia bular a lei, igual muitas pessoas fazem, compro, porque existe, viu gente. Mas eu resolvi fazer tudo diante do certo, diante de Deus e diante da lei. E está aqui a bênção, abençoando a minha vida, abençoando outras vidas. Qual dinheiro no mundo que seria capaz de pagar um sorriso de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de uma vida? Qual? Qual? Me entristece muito quando eu vejo pessoas, cristãs principalmente, que não têm limites, que acham que Deus está abençoando em coisas erradas. Eu falei já em alguns vídeos aqui que eu me interessei em um curso de uma pessoa que vendia esse curso cristã de Deus. e nesses cursos mostra fotos das pessoas assim, ah, plena segunda-feira você aí trabalhando, eu estou aqui só caindo dinheiro na minha conta. Trabalhe em casa. E aí fazendo esse curso, eles ensinavam como a gente lubridiar essas pessoas a tal ponto de acreditar que realmente a gente estava naquele dia. e eles nos instruíam, ah, pegue uma foto de você na praia, não muito longe, por causa da aparência, né, não tão jovem, e você publica dizendo que, publica numa segunda-feira dizendo que você está naquela praia. Ou seja, mentindo. E aí eu falei, não, eu não, não quero mais esse curso e desistir na metade do caminho. Porque quando uma coisa, ela começa errada, não tem como ela dar certo. E esse vídeo de hoje é especificamente sobre isso. Porque esse jovem, desse YouTube famoso, ele fala exatamente isso. Que, claro, não vai dar pra mim mostrar o vídeo todo, porque são 22 minutos de vídeo, ele contando essa história emocionante. Mas eu vou deixar o nome dele, pra que vocês vão lá. E eu vou falar também o nome do vídeo e tudo, pra que vocês vão lá e vejam essa história. E ele diz o seguinte, que é tudo mentira esse negócio da internet, o que eles mostram. Porque a vida não é isso. Mil maravilhas, mil felicidades, essas pessoas que enriquecem, que mostram o dia a dia, aquela alegria, sem tristeza, sem problemas, tudo solucionado. é tudo muito ilusório. E as pessoas gostam desse tipo de coisa. As pessoas gostam da mentira, as pessoas gostam de viver no mundo de ilusão. Talvez esse mundo de ilusão faz com que elas, dá esperança a elas, ah, se conseguiu, eu também vou conseguir. e mostra pras pessoas as coisas fácil demais. E a vida não é isso. E ele mostra especificamente sobre ele, dizendo que o dinheiro que ele ganhou, que não foi pouco, foi incapaz de trazer a felicidade que ele tanto necessitava. Mas que esse mesmo dinheiro o iludiu, a certo ponto da vida dele, de achar que era tudo. Veja aqui esse comentário e depois nós voltamos a nos falar. No começo, a gente quebrava o cofrinho, às vezes ele ia a pé para o trabalho para corrigir o dia da passagem. E eu também, com aquela dificuldade, não recebia do povo, trabalhava aqui, o povo não pagava, não tinha aquele negócio forte de Facebook para jogar a cara da pessoa. Sabe, a gente era tão leigo, rapaziada, tão leigo. Então nós aprendemos tanto sozinho, sabe, e a gente passamos com muitas dificuldades financeiras, mas passamos juntos, rapaziada, passamos juntos. Aí que veio o canal, o canal foi o divisor de águas na nossa vida, ele veio para uma coisa muito boa, e também veio para uma coisa muito ruim. O canal surgiu em 2016, no primeiro vídeo ela estava junto, tanto é que no início ela aparecia junto, rapaziada, aparecia na introdução, teve uns momentos que ela apareceu, e a gente é ser humano, e conversa vai, conversa vem, briga vai, briga vem, para o canal surgindo, mas tudo minha culpa, rapaziada, nada é culpa dela. Eu que comecei a ficar deslumbrado, as pessoas começaram a me encontrar na rua, falaram assim, pô Rodrigão, assiste os teus vídeos com 10 mil inscritos, 5 mil inscritos, as pessoas começaram a me reconhecer na época, e eu me achava, não sabia lidar com isso, rapaziada, eu me achava bonzão. Aí uma briga vai, uma briga vem, aí eu falei para ela, mano, você não vai aparecer mais no canal, eu vou poupar você aí de internet, tal, tal, tudo, eu poupar, rapaziada, eu achava que eu estava protegendo a minha família, protegendo ela, não tinha Alice ainda, mas eu estava dando brecha para o inimigo, eu sempre lutei com vocês, eu sempre falei, pessoal, honra a tua família, honra a tua esposa, teu marido, a tua esposa, sempre juntos, mas na realidade eu não estava vivendo isso, por culpa minha, não por culpa dela. E o canal foi crescendo, crescendo, junto comigo, junto comigo, e eu achava que eu estava protegendo ela, mas eu estava perdendo ela, rapaziada. E aí me deslumbrei com algumas coisas, mexer com internet hoje é muito difícil, hoje em dia, a internet oferece muitas coisas boas, mas na maioria o inimigo te oferece muitos manjares através disso, muitas festas, né, ego, orgulho, e o número cresce, o número cresce, o número cresce, por mais humilde que você ainda seja, a internet te afeta um pouco nisso, rapaziada, e sem perceber você comete alguns erros pela brecha que você deu e você não percebe porque você está sendo usado pelo inimigo, meu parceiro, isso aqui não é religião, isso aqui é realidade, sabe, a maioria das, desses vlogs que você vê, a maioria, rapaziada, não são todos, mas a maioria vive uma vida de mentira, vive uma vida de traição, vive uma vida falsa, sabe, principalmente, ai, vlogzinho de família, a família é unida, eu falei, não é unida, rapaziada, ali são personagens, isso estava me matando, rapaziada, eu nunca era um personagem porque eu nunca mostrei minha família, pai, mãe, irmão, para vocês, nunca mostrei, tentando poupar, achando que estava poupando, mas eu estava dando brecha para o inimigo, cara, não faça isso, cara, e aquilo foi se tornando normal para mim, foi se tornando normal, né, perdendo a pessoa que eu mais amava na vida e não estava percebendo, enfim, rapaziada, minha vida se tornou algo que eu achava que estava no controle, um milhão de inscritos, fama, dinheiro, tudo veio de uma vez só, e eu não soube lidar, esqueci de Deus, esqueci dos caminhos, esqueci lá da Assembleia de Deus, joelho no chão, subi no monte, junto com os irmãos, pregando a palavra de Deus, consagrado evangelista, esqueci de tudo isso, perdi família, perdi esposa, e eu tinha tudo, mas não tinha nada, rapaziada, tudo que eu mais queria na vida, e eu achava que eu estava no controle de tudo, ah, se a mulher está embora, estou nem aí, igreja, que igreja, eu vou nada para igreja não, e conhecendo a palavra, conhecendo a palavra de Deus, veio Alice, com a mulher mais linda desse mundo, aí chegou o momento que, pô, ela não aguentou mais, mas ela veio numa vida, rapaziada, rapaziada do céu, não com cigarro, não com bebida, mas com tanta coisa errada, sabe, não trapaceia nos outros também, de maneira alguma, nunca comei um centavo de ninguém, não sou esses malandros que tem por aí não, que é investidor, e fala que vai pagar, que vai pagar, não paga nada, pega o teu dinheiro e usa aí, sabe, eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu estava vivendo uma vida, rapaziada, sem Deus, aí você sabe como que é, então o inimigo estava investindo pesado na minha vida, sem igreja, estava nem aí para a família, né, nunca deixei de ser pai, nunca deixei de ser pai, nunca deixei de ser marido, nunca faltou nada em casa, mas não estava cumprindo o meu papel verdadeiro, rapaziada, como homem de Deus, como pai de família responsável, né, e chegou o momento que eu perdi, aí, o inimigo faz a arte, depois ele vaza, agora você aguenta com a consequência, seu otário, aí, eu pude ver que, o que eu tinha de mais importante, eu tinha perdido, não era carro, não era dinheiro, não era nada, propriedades, nada, era a minha família, e eu perdi, de tanto falar para vocês aí, pô, é, Rodrigão, pô, cara, não faz isso que eu sou esposa, não faz isso que eu sou marido, e eu estava fazendo tudo isso, erro meu, meu, 100% meu, todas as vezes, todos os inícios, foi tudo eu, cara, culpa minha, e eu perdi o que eu tinha de mais precioso, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, que até que chegou ano passado, eu estava numa depressão muito profunda, uma depressão muito profunda, muito profunda, eu olhava os brinquedos da Alice, eu olhava as roupas da minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida, nada preenchia, nada, aí foi no dia de ação de graças aqui, né, no dia de ação de graças, aqui no, no, nos Estados Unidos, né, que é um dia que fica todo mundo com a família, aí eu passei sozinho, eu ligava para ela, não me atendia, nada, 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 eu deixava ver a Alice rapidinho no FaceTime, né, estava muito recente ainda, aí eu dobrei meus joelhos no chão, e falei, Deus, se o Senhor me dá a oportunidade, mais uma vez, de ter a minha família, de o Senhor deixar alguém na tua casa, honrar e glorificar o teu nome, eu nunca mais me desvio dos teus caminhos, e eu levo uma vida reta diante dos teus olhos, e ali foi, rapaziada, jejum, oração, né, eu sei que tem muita gente que não acredita, tem muita gente que não está nem aí, né, isso não funciona, isso não funciona, eu respeito a sua crença, eu respeito de verdade, não vou criticar não, se você pensa assim, eu não penso diferente, eu penso que, eu penso, sinto, ouço Deus falar comigo, cara, isso não é loucura, isso não é, é sonho, não é sonho, Deus trata com as pessoas, quando você busca Deus, Deus trata com você, cara, não adianta você estar vivendo uma vida toda destruída aí, aí chega num dia, fala comigo agora, Deus, Deus não é assim, cara, tem que buscar, busca, busca, busca o que você acha, meu parceiro, comecei a meditar na palavra, comecei a orar, comecei a buscar a minha família, rapaziada, enfim, Deus trouxe a minha família de volta, e eu posso falar pra vocês, que hoje, eu e minha casa serviremos a Deus, ô glória, famoso youtuber, cheio de pessoas seguindo, milhões de vidas seguindo, perde tudo, tudo que tem, brincou com Deus, porque com Deus não se brinca, pode até usar essa frase, porque de certa forma, quando nós conhecemos a palavra de Deus, e nós demos ouvidos para este mundo, certamente estamos brincando com Deus, e isso, inclui a mim também, o tudo, que ele perdeu, não é o tudo, que o mundo, talvez enxergue, o tudo, que você tem, talvez não é aquilo, que você tem buscado, aquilo que você tem almejado, não perca, o tudo, que você tem, não deixe escapar, das suas mãos, sabe, aqui, pelos seus dedos, valorize, dê valor, abrace, porque, o maior bem, que o ser humano, tem na vida, dinheiro nenhum, compra, esse rapaz, esse rapaz aí, achava, que tudo, dele, estava naquilo que podia ver, naquilo que podia tocar, e Deus vem, e mostra para ele, ao contrário, e o faz, reconhecer, se prostrar, diante daquele, que é maior, do que tudo, é muito comprido, não dá para mostrar tudo, é só você ir lá, no vlog do Rodrigão, vai acabar, nos Estados Unidos, chegou a hora, deu, é o título do vídeo, uma pessoa, que tinha, tudo, mas não tinha nada, ou achava, que tinha tudo, porque o dinheiro, ele faz isso, na vida das pessoas, nós não podemos, deixar com que o dinheiro, seja o nosso Deus, que ele, como que eu digo, acho que, tudo na nossa vida, tem o seu devido lugar, e o dinheiro, tem o seu devido lugar, para que que serve o dinheiro, então nós, precisamos, colocar ele, no lugarzinho, que ele tem que ficar, porque quando o dinheiro, ele sobressai, gente, a gente se perde, no meio do caminho, e o que me, encantou, nesse rapaz, com milhões de seguidores, não só aqui no Youtube, no Youtube, ele tem mais de um milhão, mas tem, Instagram, tem Facebook, e outras redes sociais, é a sua simplicidade, e humildade, em vir publicamente, para o Brasil inteiro, reconhecer os seus erros, mais uma prova, de que, as coisas, mais belas, dessa vida, dinheiro, dinheiro nenhum, no mundo, vai conseguir te dar, matéria, carro, casas, mansões, banquetes, mulheres, bebidas, drogas, não, vai, suprir, verdadeiramente, a necessidade, de um ser humano, e que as coisas, mais lindas, deste mundo, se você, for perceber, está, nas coisas, mais simples, isso, e muitas vezes, nós passamos, por essas, etapas, de nossas vidas, da simplicidade, que naquele momento, nós, não damos, tanto valor, mas com o amadurecimento, com o crescimento, com a vida, que vai passando, quando a gente, olha para trás, e a gente, pensa assim, meu Deus, foi tão bom, foi tão lindo, aquilo que eu vivi, porque, acaba que, essas coisas, essas dificuldades, igual ele passou, igual nós passamos, você passa, depois, de um certo tempo, você volta atrás, e fala, poxa, eu era uma pessoa, sem expectativa, sem esperança, família destruída, e isso, acaba que, nos, faz com que nós, reconhecemos, quem nós somos de verdade, e glorificamos, aquele que tem que ser glorificado, e através, das nossas vidas, alcançamos, outras milhares, de vidas, para o Senhor Jesus, tudo, tudo na nossa vida, que nós passamos, cada etapa, ela é, precisa ser valorizada, e ser olhada, com os olhos, mais espirituais, principalmente, você que está aí, nos caminhos do Senhor, buscando o Senhor, e procure, não errar, procure, não tropeçar, procure, não se encantar, com o banquete, que lhe é oferecido, porque, você pode até, ter esse banquete, que é, que é, que te, que te oferecem, mas, vai ser um banquete, que vai te dar um prazer, e uma felicidade, momentânea, não vai ser aquela felicidade, sabe, porque, talvez, você pensa, que você não é feliz, porque te falta algo, mas, se você perder esse algo, que você, talvez, hoje, não está dando valor, aí, você vai ver, a importância, que essa coisinha, tão pequena, na sua vida, tinha, o valor, é a hora que perde, não perca a essência, da sua humildade, a essência, do amor do Senhor, a essência, do amor ao próximo, de vidas, e seja um exemplo de vida, não seja um cristão, só da boca para fora, não, seja um cristão, que realmente, a sua conduta, os seus exemplos, leve vidas, para o céu, ei, bora para o céu, bora, bora para o céu,